Sou um vaqueiro apaixonado por forró As coisas belas que existem no sertão E quando eu tenho que dar ação em Romaria Mais pressa que eu não santo, rezo de bom coração E vou faltando a minha vida ligada Pra pra marcar e arrancar, sem medo de assombração Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Não vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Não vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar É o forró vivo a noite Caduê, vai pra dançar Sou um vaqueiro apaixonado por forró Por mulher e vaquejada não cabe coisa melhor Levo na vida e meu cavalo a mais de mil Vou afeto e bebo cana e aprecio o mulherinho Sou um vaqueiro apaixonado por forró Por mulher e vaquejada não cabe coisa melhor Levo na vida e meu cavalo a mais de mil Vou afeto e bebo cana e aprecio o mulherinho Nas horas rogas tem o olho e canto de mim As coisas belas que existem no sertão E quando é tempo de oração em Romaria Faço pressa e com meu santo reto de bom coração E vou tocando a minha vida de gado Pra pra mais de arrochar sem medo e assombração Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Só vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Só vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Só vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Peste forró de fora até o forraiá Caduê, vaqueiro, vem pra dançar Só vou embora quando o dia clarear Caduê, vaqueiro, vem pra dançar O teu charme tão discreto me fazia Você é o meu pecado, eu sou o pecado seu Doce veneno, tem o seu amor Chuva de beijo, banhado de calor Amor, magia, que sentimidei Quero de novo, faz tudo outra vez Faz tudo outra vez Faz tudo outra vez Oh, oh, faz tudo outra vez Oh, 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 faz tudo outra vez É o forró, viva a noite! O teu charme tão discreto me fazia Você é o meu pecado, eu sou o pecado seu Doce veneno, tem o seu amor Chuva de beijo, banhado de calor Amor, amor, magia, que sentimidei Quero de novo, faz tudo outra vez Oh, 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 faz tudo outra vez Música Eu sou um nordestino, me orgulho, sim, senhor Sou um cabra da peste, sei que tenho meu valor A coisa melhor do mundo é forró e vaquejada Se a lua cheia, tô com minha namorada Se eu peito bode em noite e temporada Viajo, leva só pra ver o meu amor Contra o estrela dos braços da minha amada Se é madrugada, ela chama, eu vou Valeu, bom, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, bom, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, bom, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, bom, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada É o forró, viva a noite Todo mundo com a sua namorada aí, balançando Eu sou um modestinho, me orgulho, sim, senhor Sou um cabra da peste, sei que tenho meu valor A coisa melhor do mundo é forró e vaquejada Se a lua cheia, tô com minha namorada Sou feito bode em noite e temporal Viajo, lego, só pra ver o meu amor Quanto estrela nos traços, tá minha amada Se é madrugada, ela chama eu vou Valeu, boi, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, boi, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, boi, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu, boi, valeu, amada Se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada Valeu boi, valeu amada, se não tô na vaquejada, é no forró com a namorada A moçada fica com gosto de gás, quando acaba tenta de querer uma A moçada fica com gosto de gás, quando acaba tenta de querer uma A moçada fica com gosto de gás, quando acaba tenta de querer uma A moçada fica com gosto de gás, quando acaba tenta de querer uma A moçada fica com gosto de gás, quando acaba tenta de querer uma O povo cai na brincadeira, na maior dedeira Dançando sem problema, levanta a poeira E o chiado do sapato faz a marcação O povo cai na brincadeira, na maior dedeira Dançando sem problema, levanta a poeira E o chiado do sapato faz a marcação Mas que porra gostoso, mas que emoção Esse porra vem lá de dentro do meu coração Mas que porra gostoso, mas que emoção Esse porra vem lá de dentro do meu coração Mas que porra gostoso, mas que emoção Esse porra vem lá de dentro do meu coração Mas que porra gostoso, mas que emoção E se promove na vida dentro do meu coração Vezinho, se você não quer me namorar Pelo menos essa música vem comigo, vem dançar Não seja tão cruel, não me matraque assim Sei que pensei em outro alguém, mas nem não seja tão ruim Eu não estou pedindo pra você me amar Apenas quero dançar com você, meu bem Não faça salto e seita um pobre rapaz Pois tenho sentimento e vou sofrer demais Me diga agora, amor, me diga agora, amor Se vai dançar comigo, por favor Me diga agora, amor, me diga agora, amor Se vai dançar comigo, por favor Sinto muito amigo em lhe dizer Mas não gosto de você É por isso que eu não vou Desculpe, sou sincera pra valer Não vou me satisfazer Com vontade eu não me estou Me esqueça, me esqueça Me deixa pra lá Me esqueça, me esqueça Com você eu não quero dançar Me esqueça, me esqueça Me deixa pra lá Me esqueça, me esqueça Com você eu não quero dançar É o povo amigo a noite Vezinho, se você não quer me namorar Pelo menos essa música Vem comigo, vem dançar Não seja tão cruel Não me maltrate assim Sei que pensa em outro alguém Mas nem não seja tão ruim Eu não estou pedindo pra você me amar Apenas quero dançar com você Meu bem Não faça essa deceita Um pobre rapaz Pois tenha sentimento E vou sofrer demais Me diga agora, amor Me diga agora, amor Se vai dançar comigo, por favor Me diga agora, amor Me diga agora, amor Se vai dançar comigo, por favor Sinto muito amigo em lhe dizer Mas não gosto de você É por isso que eu não vou Desculpe, sou sincera pra valer Não vou lhe satisfazer Com vontade eu não estou Me esqueça, me esqueça Me deixa pra lá Me esqueça, me esqueça Com você eu não quero dançar Me esqueça, me esqueça Me deixa pra lá Me esqueça, me esqueça Com você eu não quero dançar É o forró, viva a noite Prontinho do atorão, puxando o fome Eu não consigo mais viver na sua vida Eu te movo e posso amar com emoção Não quero mais sofrer assim Dessa maneira Estou Aprecionada a vir tudo o meu pensamento E em você eu penso a todo momento O teu sorriso, uma estrela me seguindo Vou chorar Porque atui muito forte no meu coração Não há remédio nesse mundo, não tem solução Só um milagre vai curar minha decepção Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar É o viva a noite Chamegano Não, eu não consigo mais viver na solidão Eu tenho amor e posso amar com emoção Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer assim Não quero mais sofrer assim Dessa maneira Estou Aprisionada dentro do meu pensamento E em você eu penso a todo momento O teu sorriso, uma estrela me seguindo Vou chorar Vou chorar Porque atui muito forte no meu coração Não há remédio nesse mundo, não tem solução Só um milagre vai curar minha decepção Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas se em você não sei ficar Não vem ficando 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 Não vem ficando